A FUJI lança o primeiro filme do mundo com a quarta camada de cor Porque seu filho só faz cinco anos uma vez na vida Todos os outros filmes só tem três camadas de cor O Novo Superior da FUJI Filme é o único com a quarta camada Porque nenhum pôr do sol é igual ao outro Porque sua sobra Tira quanto filme Novo Superior, o que seus olhos veem? A FUJI mostra